Música Quer conferir tudo o que veio na atualização Crossfire 2.0? Então, se liga no vídeo! Música É de beuriful tonight Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E cara, no vídeo de hoje nada mais nada menos do que o vídeo da atualização do Crossfire 2.0 Cara, mano, o quanto eu esperei, o quanto que eu tava ansioso pra fazer esse vídeo E finalmente chegou o dia, cara Mano, essa atualização aí, ela foi anunciada 15 dias antes dela chegar, tá ligado? Ela chegou aí no dia 1 de junho Então, por volta do dia 16 de julho, ela foi anunciada E cara, isso gerou uma grande ansiedade por parte da galera Porque, mano, se trata do CF 2.0 Então, véi, vamos lá Vou começar a falar, vou fazer um resumão da atualização Então fica por dentro pra tu ficar manjando de tudo, beleza? Vamos que vamos! Cara, eu acho que a parte mais importante de uma atualização é o arsenal, né véi? Muita gente fica ansiosa aí por armas novas E cara, essa atualização não deixou nada a desejar Veio muitas armas e vocês vão acompanhar comigo Vamos falar agora, uma por uma Rapaziada, e abrindo aqui, cara, o arsenal de armas que chegou Nós temos a M4A1S Ares Pente Duplo, cara Essa arma chegou aí no mercado negro de ZP na caixa Ares 1 Essa caixa, cara, custa 1.200 de ZP Porque, cara, ela vem somente, nada mais nada menos do que 4 armas, tá ligado? A M4 está inclusa entre essas 4 E véi, o diferencial dessa M4 é que ela carrega 2 pentes por vez Vocês podem ver que, cara, ela no lugar de ter só 1 pente Ela tem 1, tem 2 pentes, um colado no outro Então, cara, isso aumenta a sua velocidade de reload E só lembrando, essa caixa não é sazonal Ou seja, tá lá o tempo do mundo todo Até você conseguir pegar ela Rapaziada, a segunda arma que chegou aí, mano Na primeira parte da atualização Nós tivemos a G3A3 Ares Pente Duplo Essa arma aí veio no mercado negro de ZP Na mesma caixa da M4 Ares Pente Duplo, cara Custando aí a caixa 1.200 de ZP Essa caixa é a caixa Ares 1 E, cara, a caixa não é sazonal Só lembrando Ela consiste nada mais nada menos, cara De que um modelo avançado da G3A3 Com um silenciador E com 2 pentes por vez Ou seja, você tem aí uma arma silenciada E com um reload mais rápido Rapaziada, trazendo aí mais uma arma aí Para o arsenal, cara Nós temos a arma que todo mundo gosta Que eu sei, tá ligado Temos mais uma variação de Cris aí Que chegou no nosso Crossfire, mano A Cris Super V Iris PDP, cara Essa Cris aí chegou no mercado negro de ZP também Na mesma caixa Ares 1 Que é tanto a caixa da M4 como da G3A3 E, cara, a caixa custa 1.200 de ZP Não é sazonal Ou seja, cara Tá lá o tempo todo que você quiser, cara E essa Cris é nada mais nada menos Do que uma Cris no modelo avançado da normal Que carrega uma munição tipo Jack Halloween Point Essa munição oferece o maior poder de parada Desestabilizando a mira e o controle do adversário Ao ser atingido por ela Rapaziada, e fechando aí, velho A caixa Ares 1 Nós tivemos a chegada da Spice 12 Ares Slug Essa arma aí fecha as quatro armas dessa caixa A caixa custa 1.200 de ZP, cara Não é sazonal Tá o tempo do mundo todo E lá pra você adquirir ela E, cara, essa escopeta É nada mais nada menos que Um modelo avançado da própria Spice 12 Só que ela tem uma munição extra Tipo Slug É uma munição verdinha Que quando você coloca ela Você tem um alcance maior, tá ligado? Você pode eliminar seus inimigos De uma longa distância Rapaziada, eu queria muito Que viesse, cara, em meio a tantas armas Viesse uma versão aí de AK-47 E chegou sim, mano Chegou a AK-47 Ares Pente Duplo Ela veio aí no mercado negro de ZP E, cara, ela veio abrindo outra caixa A caixa Ares 2 E, cara, nessa caixa tem quatro armas também Assim como a caixa Ares 1 E ela tá dentre essas quatro, tá ligado? Ela custa 1.200 de ZP E não é sazonal Ou seja, tá lá o tempo do mundo todo Pra você ganhar Ela consiste em uma AK-47 Com dois pentes por vez E isso vai aumentar a velocidade de reload Muito show Gostei demais dessa cara Rapaziada, apresento a vocês aí, cara A primeira sniper dessa atualização Desculpa se eu errei o nome É porque esse nome é infeliz da outra série Olha que nome grande da desgraça É a K-9 SR-25 Ares Mira Alternativa Mano, esse sniper aí É uma das armas também da caixa Ares 2, tá ligado? Essa caixa custa 1.200 de ZP Não é sazonal E, cara, essa arma se trata de um modelo avançado da SR-25 Só que agora ela tem silenciador e uma mira alternativa A coisa que mais me chamou a atenção nessa sniper Foi o bagulho da mira alternativa Eu vou dar exemplos aí Vocês estão vendo na gameplay alguns exemplos E, cara, eu achei muito top, tá ligado? A sniper pra mim não é das melhores Mas, velho, só o fato dela ter essa mira alternativa Já deu uma diferenciada boa Eu gostei Rapaziada, apresento a vocês aí, cara Mais uma submetralhadora dessa atualização Nós tivemos aí a chegada da MP5 Silence Iris PDP Cara, toda vez que Toda arma que tem PDP pra SFDP, cara Quando eu vou falar Mas, enfim Tivemos aí a chegada dela E, mano, ela veio no mercado negro aí de ZP também Ela é a terceira arma A terceira componente da caixa Iris 2 Que custa 1.200 de ZP E não é sazonal, cara Essa MP5 Ela é bem similar à Chris também Tá ligado? Ela tem a munição Jack Hello Point E, cara, essa munição Ela, quando você atira no seu inimigo O seu inimigo fica meio que travando, tá ligado? Ela tem um poder de parada E desestabiliza a mira do seu inimigo Ou seja, você fica muito mais fácil acertar o seu inimigo E o seu inimigo fica muito mais difícil de lhe acertar Rapaziada, apresento aí a vocês, cara A segunda escopeta que chegou nessa parte da atualização Nós tivemos aí a M37 Stakeout Iris Slug, velho Ela chegou aí pra fechar a caixa Iris 2 Ela chegou aí com uma quarta arma E só lembrando Essa caixa tá no mercado negro de ZP Custa 1.200 de ZPs E, velho, não é sazonal Ou seja, tá lá o tempo do mundo todo aí pra você pegar Cara, a habilidade dessa 12 Ela tem uma munição extra tipo Slug, tá ligado? E essa munição permite você matar inimigos A uma longa distância A longa e média distância E, velho, eu gostei muito Dessa habilidade aí Dessa munição extra Rapaziada, em meio a tantas armas de fogo, né, cara? Tava na hora de uma arma branca aí pra dar uma equilibrada no negócio Enfim, eu já adianto pra vocês que eu vou fazer o review dessa arma E vamos lá Ó, chegou aí também o machado Iris, cara Esse machado você pode adquirir ele como recompensa nas caixas, tá ligado? Quando você roda uma caixa lá Você ganha 3 itens, cara Tipo, a arma que você ganhou É um cupom Vamos supor, e um bagulho de GP Às vezes, cara Nem toda vez você consegue ganhar a arma que você quer E vem uma arma sazonal E, cara, você pode ganhar o machado Iris No lugar dessa arma sazonal, tá ligado? Então foi uma boa jogada Eu gostei do jeito dele ser adquirido Rapaziada, e pra fechar aí o arsenal que veio na primeira parte da atualização Nós temos a granada Iris, cara Tá enjoado daquela granada sempre no mesmo padrão O formato parece um ovo Então, mano Chegou essa nova granada Que parece muito mais um flashbang Mas, enfim, mano É uma granada aí com um novo design Celebrando a chegada da atualização 2.0 Ou seja, é a mesma merda Rapaziada, na segunda parte da atualização aí Vai chegar 4 novas armas, cara Mas só foi anunciada uma Que foi a M200 Sheetak Graffiti Essa arma que tem sua skin inspirada nos grafites expostos nas ruas de São Paulo, cara Isso aí é bem interessante Rapaziada, finalmente, mano Terminamos aqui as armas que chegaram Terminamos o arsenal Cês viram que foram muitas armas mesmo E, véi Vamos agora pra segunda atração principal dessa atualização Os mapas na versão 2.0 Rapaziada, um dos mapas mais jogados por toda a galera do Crossfire Agora tem seus gráficos otimizados, cara Nós temos agora disponível o Egito na versão 2.0 Agora a gente pode contar com mais efeitos climáticos Uma coisa interessante, cara É que agora foi adicionado uma saída a mais na base, tá ligado? Do Egito E, cara, são coisas pequenas São mudanças pequenas, mas que deixaram o mapa muito top, cara Esse mapa, na minha opinião, ficou muito top Rapaziada, o segundo mapa a receber aí a versão 2.0 Foi o mapa chip O famoso navio, velho Pra galera que acompanha meu canal Sabe que eu curto muito o mapa navio Só uma coisa que eu, mano Eu não curti muito É porque não tem modo HS Pra um navio 2.0, cara Isso, mano, não pode, cara Tomara que nas próximas atualizações Galera, lance, mano Modo HS pra navio 2.0 Rapaziada, o último mapa a receber aí a versão 2.0 Foi o Viúva Negra, cara O famoso Black Widow aí Cara, todo mundo já jogou um PD nesse mapa E, cara, o mapa ficou muito top, tá ligado? E, rapaziada, só avisando Vocês viram que eu falei só de três mapas É porque, cara, nessa atualização Como é a primeira atualização Só vai ter três mapas disponíveis na versão 2.0 Mas futuramente vai ser lançado mais mapas Tá entendendo? Então, mano, só ter paciência que vai chegar Rapaziada, chegou aí também, cara Mais um mapa Mas dessa vez um mapa na versão normal, tá ligado? Versão 1.0 aí Que foi o mapa Praga Ele, esse mapa é exclusivo pra modo espião Que, cara, eu vou falar sobre esse modo mais pra frente Nessa atualização, cara Chegou também aí Três novos mods, cara Chegou aí o modo espião Vocês estão vendo a gameplay de fundo aí Eu já peço desculpa Porque, cara Eu fui assim que atualizou Então eu nem sabia direito como era o bagulho Tá ligado? Então, véi Mas deu mais ou menos pra eu entender como era O modo espião é assim No seu time você tem Um espião da equipe inimiga E na equipe inimiga você tem um espião do seu time Esse espião Ele só é um Um pulgar da equipe E, cara Ele só pode matar de arma branca Ou seja A partir do momento que ele dá a primeira facada Ele é identificado Vocês estão vendo aí na gameplay Que, cara Eu sou o espião E assim que eu dei a facada ali O cara me identificou E o cara do meu time Entre aços me matou Entendeu? Rapaziada Outro modo que chegou Que eu acho que muita gente gostou Foi o modo arena, cara Basicamente esse modo arena Você tira x1 Tá ligado? Você entra Vamos supor Você vai lá Faz uma partida É sempre 5 contra 5 O máximo de pessoas E você fica meio que em fila Esperando Vamos supor Vai eu contra um cara Aí beleza Eu mato ele O próximo cara da equipe dele Vai ir contra mim Tá ligado? Isso até eu ser eliminado Até eu morrer Quando eu morrer Aí entra o outro da minha equipe E já vai contra o outro Da outra equipe Tá entendendo? É mais ou menos assim Você... Mano, é muito fácil É muito simples E é por rounds Mas cara Eu gostei desse modo Apesar de eu não curtir x1 E eu já falei Mano, eu não jogo x1 Tá ligado? Muita gente pergunta e tal Mas eu não jogo x1 Mas cara Eu curti esse modo E rapaziada O último modo aí Que chegou Foi o modo De partida Ranqueadas Cara A galera do competitivo Principalmente Tá esperando muito isso Tá ligado? Essas partidas ranqueadas São basicamente assim Você vai procurar uma sala Você vai iniciar numa sala E você vai jogar entre galera Do seu nível E a partir do momento Se você for ganhando Ou perdendo Seu nível vai aumentando Ou vai baixando Tá ligado? Aí tem o nível bronze O nível prata Ouro e platina Se eu não me engano Rapaziada Finalmente Cara Chegamos aí Na última parte Da atualização Os personagens Cara Mano Podemos dizer Que é uma das principais Coisas que chegaram Tá ligado? Porque vai Pra mim Eu achei que ficaram muito top Tá ligado? Os personagens Receberam também aí Suas versões 2.0 Rapaziada E vale lembrar Os personagens Que tiveram aí A optimização Dos gráficos Foram só o Omo O Size E o Swat Os personagens comuns Normais Que dá pra comprar de GP Rapaziada Rapaziada Os principais personagens Vamos dizer assim Que chegaram nessa atualização Foram as famosas Vibulas Cara Os personagens Vips Ela veio aí Na pré-venda Por 64 mil Dezps E cara Hoje em dia Se você não pegou Na pré-venda Se você quiser adquirir Você só pode adquirir Por 80 mil Dezps Na loja Do jogo Tá ligado? As habilidades especiais Dela cara É o chute Sim cara Você pode dar chute Você pode dar bicuda Com a personagem E cara Ela também joga Joga facas Cara E isso foi que eu achei Muito top Apesar de ser um pouco Capelão Mas eu acho que é muito top Outra habilidade É que as vozes Somente das víboras São traduzidas Em português Rapaziada Nós tivemos aí Também A optimização Gráfica Para os bonecos Comuns Vamos começar Aqui falando Pelo SWAT Cara O SWAT Teve A optimização Gráfica Foi melhorado Seus gráficos E cara Vamos supor Que eles ficaram Mais bonitos Vamos dizer assim Mano Chegou também A versão Do size 2.0 Cara Mano Eu achei Muito top Principalmente Eu Meu personagem É o size Eu sou Fã Do size Eu sou O size Cara E rapaziada O ultimo personagem A receber as melhorias Gráficas Foi o Omo Chegou aí A sua versão 2.0 Cara Ficou muito Zica Só que mano Tem um lado Que ele fica parecendo Ser uma droga Na moralzinha É isso É isso Aí rapaziada Finalizamos Aqui a atualização Tentei fazer Um resumo Aqui pra vocês Me desculpa Se eu esqueci Alguma coisa Mas porque Vem muita coisa Nessa atualização Mas cara De considerações Finais Eu gostei De mais Dessa atualização Uma das melhores Sem medo De errar Uma das melhores Atualizações Que já teve No crossfire Vou jogar muito Vou trazer Gameplay Todas as armas E vou tentar Deixar vocês O mais informado Possíveis Beleza Não se esquece Curtir minha página No Facebook Tá aí na descrição Curte lá Porque é muito importante É meu segundo canal Me segue no Twitter Deixa teu comentário O que você achou Sobre essa atualização Não se esquece Do like Se inscreve no canal Se você for novo Seja bem-vindo E muito obrigado Falou Fui E valeu Não se esquece De conferir os últimos vídeos Fui